Música Em Ponte Lima a tradição voltou a cumprir-se. A mesa dos quatro abates realizou-se hoje, lembrando os tempos em que os representantes das freguesias de Calheiros, Sepões, Barrio e Vilar do Monte se sentavam para debater e resolver os mais diversos assuntos. Esta cerimónia é uma cerimónia muito característica, muito peculiar, que não deixa de fazer jus àquilo que seria uma tradição muito antiga, mesmo antes daquilo que é a nossa conhecida democracia, onde juntávamos os abates das freguesias aqui dos limites desta para deixarmos nota daquilo que eram as ânsias das suas populações. Nós ainda hoje mantemos esta tradição, os seus presidentes de junta fazem e fazem muito bem aquilo que são as suas reivindicações para as freguesias, independentemente de agora, em termos administrativos, em vez de quatro só termos três, mas a mesa dos quatro abates é sempre um modo para nós visitarmos um espaço belíssimo. Antes da cerimónia, o Centro Comunitário de Vilar do Monte recebeu a apresentação de uma obra sobre as aldeias da mesa dos quatro abates, que reúne trabalhos de Álvaro Campelo, Carlos de Almeida e Estevam Portela Pereira. Há uma forma livre que tenta sintetizar os grandes valores culturais das quatro aldeias, das aldeias, são mais que quatro, das aldeias da mesa dos quatro abates, onde desde a dimensão natural, do património biológico, património geográfico, património arqueológico, até o património imaterial, imaterial e construtivo e arquitetónico, a variedade deste património é a riqueza deste território. O que se tenta é mostrar a riqueza e a variedade do património cultural e natural destas aldeias, de forma que as pessoas queiram conhecê-lo e que a estratégia de desenvolvimento seja baseada, claramente, no património. Nesta tradição, que remonta ao século XVII, cabe ao presidente de cada junta de freguesia apresentar as suas reivindicações ao presidente da Câmara de Ponte Lima, que presida esta cerimónia tradicional. Trata-se de um fórum popular com relevo para as questões ligadas ao desenvolvimento regional.